Ainda na área da saúde, os médicos e enfermeiros da Delegacia de Saúde da Brava iniciaram esta segunda-feira uma ação de formação na área de transporte, preparação e administração de sangue e componentes sanguíneos. Os profissionais de saúde da Ilha Brava de diferentes categorias estão a ser contemplados por um período de quatro dias com uma ação de formação com vista a prepará-los para receber, transportar e conservar o sangue, uma ação de capacitação que se insere no plano da implementação de um posto de transfusão na Ilha Brava. É fogo que tem que ficar toda a gente de sangue. Então, quando ele vem de sangue, nós não estamos a tomar sangue, nós devemos fazer recessão de sangue e também não devemos devolver sangue. Por exemplo, se nunca tem ninguém que tem que tomar sangue naquele período de tempo porque nós sabemos que o sangue tem que passar também, de prazo. Então, nos dias antes de ele passar, nós devemos tornar para fazer devolução daquele sangue, para poder usá-lo para que estraga. Então, nós sabemos que ele está meio na Brava. Nós tivemos esse problema com a transfusão de sangue. Isso como segunda notícia que já sabe, que já não tive alguns problemas sobre aquela transfusão de sangue, nós tivemos um desfecho ano passado por causa disso. E nós também, nesse ano ali, já não tive alguém também que vai, que ele estava com hemoglobina. 5.5. Se eu tinha aquele lá também, não podia estabilizar ali. E depois, mandá-lo para fogo. Com um posto de transfusão na Ilha Brava, os pacientes que são transferidos para o hospital da região sanitária, na Ilha do Fogo, serão primeiramente estabilizados antes da viagem. E nós enfermeiros, por quê? Por que nós enfermeiros é que temos que ficar de fazer? Nós enfermeiros porque, naquas normas do Ministério de Saúde, então, está a dizer que o papel da enfermeira, naquas normas da enfermagem, no Ministério de Saúde, está a dizer que é enfermeiro é que tem que ficar de fazer, porque sangue é um produto, sangue é um medicamento. E quem está a fazer a administração do medicamento é o enfermeiro. E se não vai esperar que esse técnico, que esse técnico quer saber avaliar uma tensão, quer saber medir uma temperatura, quer saber esperar o pulso, saber se tem um taquicardio ou não. Mas nós notamos a capacidade. E tem que olhar para o sangue, é na veia. Então, técnicos que sabem cateterizar uma veia, então, nós temos que cateterizar o que é para não pôr. Porque nós temos que ter uma boa veia, de bom calibre, boa veia. Um posto que, segundo a enfermeira, trará vantagens para a equipa de profissionais de saúde e para a população da Ilha das Flores. A formação, com uma duração de quatro dias, engloba a parte teórica e prática.